A todas as mulheres, se revela e confessa Independente de tudo, a regra é sem pena DJ My Ball Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e um grande, não teve quem notou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação Faz cruzada foto, tirando o ódio, esqueceu quem perdeu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional Assim cê bate o pai Ela manda um quadradinho, sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, geral quer se envolver A todas as mulheres, se revela e confessa Independente de tudo, a rei receber DJ Michael E quando ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e um grande, não teve quem notou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação Faz cruzada foto, tirando o ódio, esqueceu quem perdeu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional Ó, assim cê bate o ódio, assim cê bate o ódio, sensacional Ó, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela é pina, geral quer se envolver Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado E quando ela é pina, geral quer se envolver